Na cidade de Picos, criminosos estão aplicando golpes nos empresários do ramo da construção. Foram duas vítimas apenas nesta semana. Ao vivo, vamos falar com o repórter Danilo Eliezer, que traz maiores informações sobre esses golpes. É o golpe do falso empresário, né? Rapaz, é muita onda. O cara se passa por empresário só para aplicar o golpe, né? Bandidada. Tá com você, Danilo Eliezer. Boa tarde, por favor, dê um recado. Oi, Beto. Boa tarde. É isso mesmo. Uma nova modalidade de golpe foi registrada no município de Picos. Tem acontecido bastante golpe, Beto. Direto a gente tem noticiado aí novas modalidades de golpe surgindo na cidade e em toda a nossa macro região. Dessa vez, empresários, aliás, bandidos estão se passando por empresários para aplicar golpes a outros empresários da construção civil aqui do município de Picos. Essas pessoas estão passando nas lojas de construção civil para poder fazer falsas vendas. A pessoa compra os produtos e depois essas pessoas somem, os criminosos somem, levando o dinheiro aí das vítimas e deixando elas sem as mercadorias. Essa modalidade vem sendo aplicada aqui, foi registrada durante essa semana, fazendo duas vítimas aqui no município. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre esse caso é o delegado Rodrigo Moraes, que é o delegado da Depatria aqui do município de Picos. A delegacia especializada em crimes contra o patrimônio, que é ela que está à frente das investigações sobre todos esses golpes. Vamos ouvir o que ele falou sobre o assunto. Um alerta para os empresários de construção civil de Picos. Vamos mantendo esse diálogo aqui na Depatria de Picos. Todos os golpes novos que vão aparecendo, nós vamos conversando e eu vou alertando, passando para que todos não possam mais cair. Existe uma empresa que está entrando em contato com empresários desta vertente empresarial e oferecendo materiais de construção por preço abaixo de mercado. Isso é um golpe. Sempre checar o CNPJ. O PIX para quais as pessoas que estão caindo em golpe é um CNPJ, um número de CNPJ. Sempre colocar esse número de CNPJ no site da Receita Federal. Coloca lá no Google CNPJ Receita Federal e você vai colocar. E você vai ver que esse CNPJ da empresa fraudulenta de fachada foi criado agora em 30 de abril de 2024. É a segunda vítima essa semana de pessoas envolvidas, comerciantes decentes, bem-sucedidos, batalhadores que comercializam material de construção. Bom, Beto, como o delegado deixou bem claro aí, eles criaram até um CNPJ falso para poder aplicar esses golpes. E a gente deixa esse alerta para os empresários da construção civil aqui do município de Picos e de toda a região. Fiquem em alerta quanto a isso e sigam as dicas do delegado para sempre estarem atentos e não caírem nesse tipo de golpe. Agora eu volto com você aí no estúdio, Beto. Tá bom, então, muito obrigado aí ao Danilo pelas informações. Qualquer coisa, volta a nos chamar. Trazendo mais informações, a gente te agradece, tá bom?